Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, eu vou pedir um like, deixa like aqui no vídeo, senta o dedo no like, se inscreve no canal, dá uma moral aqui pro meu trabalho, pra esse vídeo chegar a mais pessoas e eu vou ter um papo sério. É um papo que vocês sabem que eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês, porque eu acho que é um assunto que o Atlético deveria se preocupar mais, mas deveria focar mais, deveria ter mais atenção, porque é um assunto que o clube pode ter um retorno técnico e financeiro gigantesco, mas eu, Thiago, considero mal explorado ainda e que poderia ter mais coragem, mais fatores que potencializassem essa questão no Atlético. E eu vou levantar dois pontos que aconteceram ao longo dessa semana que potencializam ainda mais a discussão, que é o fato do Atlético ainda subutilizar a qualidade dos seus jovens no elenco. E que fatos são esses que potencializam essa discussão? Um, o Atlético perdeu o certificado de clube formador da CBF. O Atlético, que é visto como uma referência em vários quesitos, hoje não tem um certificado que, por exemplo, o Botafogo com uma estrutura muito pior e o Ituano tem. Então é algo para se preocupar e realmente questionar o clube. Por que perder esse certificado? Os garotos não estão em boas acomodações, os garotos não têm boa estrutura, está faltando pagar salário, o que é? O que está acontecendo? Porque são vários critérios que a CBF bota na base da Lei Pelé para definir se o clube merece ter o certificado de clube formador, se o clube não merece ter o certificado de clube formador. Então isso foi uma notícia que me pegou de surpresa, me chamou muito a atenção e acho que embasa mais ainda essa discussão que eu quero ter com vocês. O que faz o Atlético não ser um clube formador da CBF? E o outro fato foi a vitória do Santos contra o São Lourenço em Almagro, num jogo super difícil. A gente sabe como é complicado enfrentar o São Lourenço, um São Lourenço que tem um bom time. e a gente viu vários garotos, basicamente o time todo do Santos era de garoto, o Gabriel Pirani, o Ângelo, o porra, sei lá, o Alisson, o Kaique, um zagueiro de 17 anos, tendo oportunidades no jogo internacional. E a gente vê vários nomes do Atlético sendo segurados até um estágio em que eles estão queimados, assim. Eu não vou falar nem dos nomes que eu gosto muito, mas, por exemplo, um Jajá, um Mingote, um... Enfim, obviamente eu sei que o Santos é referência nesse quesito. Ninguém quer se comparar aqui em relação ao Santos quando o quesito é formar jogadores. Está na veia do clube, está na filosofia do clube e está na necessidade do clube. Eu gosto muito de trazer essa palavra, necessidade, porque eu acho que ela é uma das questões que mais importam na discussão, assim. Por quê? Você promove o jogador, você dá oportunidade para um jogador jovem, um jogador formado no clube, por necessidade ou por estratégia? Porque eu vejo em vários momentos os clubes optando por necessidade na hora de subir um jogador, não estratégia. Sabe? Eu vejo o Atlético Mineiro, pegando o exemplo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acabou de ser campeão brasileiro sub-20 em cima da gente, inclusive. O Atlético Mineiro não para de contratar jogador, pai. O Atlético Mineiro que poderia aproveitar uma geração e fazer uma mescla. Você quer contratar o Nath Fernandes? Você quer contratar um Keno? Você quer contratar jogadores mais experientes? Beleza. Mas os 20, 25 jogadores que ganham acima de 300, 400 mil reais, que é hoje mais ou menos como o elenco do Galo é formado, qual o sentido que faz? Sabe? Mas aí a gente vê, não tem necessidade, não utiliza. Mas o Santos, o Santos é um time que está com transfer bump, perdeu jogadores importantes, precisa montar o seu elenco muito mais pensando no que dá para fazer, do que quer fazer, sabe? Que quando você tem uma opção, talvez você não escolhesse esses jogadores. O Santos de 2019, que disputou o título com o Flamengo, deixa eu ver se eu lembro da escalação, cara. Era Vanderlei, Vitor Ferraz, aí Lucas Veríssimo e Aguilar, e na lateral esquerda é Jorge, aí o meio campo de Pituca, Sanches e John Gay na primeira volância que eu esqueci, e aí na frente era Marinho, Soteudo e Sacha. Era o time do Sampaoli, treinado pelo Sampaoli, foi o momento que o Santos teve um pouco mais de caixa, se endividou muito, se endividou muito, e acabou utilizando pouco os jovens jogadores. Ele foi vice-campeão brasileiro, mas isso gerou uma consequência muito grande para o clube, sabe? Então, o Atlético está vivendo, mesmo com todo o processo de pandemia, o momento que o clube está melhor financeiramente ao longo de toda a sua história, mas muito por causa das vendas de jogadores, sabe? O Atlético chegou num nível que, pô, conseguiu vender Bruno super bem, conseguiu vender Renan super bem, conseguiu vender Bambu super bem, conseguiu vender o Rony super bem, Léo super bem. Todos os jogadores que foram ou prospectados ou desenvolvidos no clube, mas tiveram oportunidade cedo, sabe? Eu acho que a maioria aí é abaixo de 23 anos. E se a gente pensar no atual elenco do Atlético, a gente não vê esses jovens recebendo oportunidade, e você vê também uma torcida muito impaciente com esses jovens. Mas eu acho que se o Atlético é um clube que se orgulha por não ver a torcida, por ser fechado, por ser convicto nas suas ações, deveria apostar mais. E eu não estou falando aqui para botar 8, 9, 10 jogadores jovens, sabe? Apesar de por querer que isso acontecesse, mas eu não acho que é algo provável. Então a gente está lutando entre a probabilidade e a chance de acontecer. Então, o que eu quero trazer aqui, cara, o Atlético está pré-jogar o Campeonato Paranaense com a equipe principal. Por que não mescla, porra? Você tem ali um Kelvin que pode ser tranquilamente seu lateral titular, e deve ser seu lateral titular, Por que não utilizam o Jajá? Por que não utilizam o Kauan, que está bem, está jogando bem? Sabe? Começa a fazer uma mescla. Porque eu não vou ser injusto. O Atlético utiliza bastante alguns jovens. Você tem uma notoriedade grande para o Abner, para o Christian, para o próprio Eric, e o Kelvin tem uma constância de jogos. Sabe? Mas se você for pensar na linha de frente, o cara que entra com mais rotina é o Vitinho. Por que não o Jajá? Por que não mais rotina para o Reinaldo? Mais constância de jogos? Mais sequência? O Reinaldo que quando foi promovido jogou tão bem. Ah, Thiago, mas não participou de nenhum lance de gol. Rapaziada, o cara só vai começar a participar de lance de gol quando ele entrar num jogo e não sentir medo. e não se sentia acanhado. E o Reinaldo mostrou uma coragem, uma disposição para partir para cima de um Felipe Luiz nos dois, três primeiros jogos que ele atuou. Então o gol ia acontecer de maneira natural. Sabe? O Mingote, o Bissoli, ano passado, ficando atrás de um Walter, que mal tinha condição de jogo. Sério mesmo? Qual o sentido disso? A gente tem um meio campo aí com várias questões para serem resolvidas. Por que a gente não tenta um Denner? Por que a gente não tenta um Cauã, como eu tinha falado? Ou até mesmo um Matheus Anjos? Ah, mas os jogadores jovens não estão prontos, estão muito cruz. Estão prontos, não estão prontos, estão muito cruz. Aqui na Vila Belmiro. Só o que que acontece? Um põe para jogar, esses jogadores desenvolvem de maneira mais rápida, primeiro, porque não é um jovem por vez. Cara, imagina, você é estagiário, você é um jovem. Se você for colocado sozinho no meio de gente velha, gente que já está com uma experiência maior, já tem uma rotina de treinamento junto, já está ali vivendo em grupo há mais tempo, você vai se sentir acanhado, porra. Natural. Mas se entrar em três garotos no jogo, eu não estou falando três garotos no mesmo setor. pô, bota o Juan Patrick, o Denner no meio campo e o Jajá na frente. Bota o Edu, bota o Cauã e bota o Mingote. Sabe? Você vai criar um contexto para esses caras se sentirem acolhidos pelos mais experientes, mas eles se sentirem entrosados com alguém. Sabe? E não é entrosamento só dentro de campo, é entrosamento fora de campo. Então, eu acho que o Atlético tem uma geração muito, 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 muito boa. Dos jogadores que estão ali, pouquíssimos não passaram por seleção de base. Pouquíssimos não foram valorizados, desejados por outros clubes. Mas eles precisam jogar. Só jogar que eles vão desabrochar, só jogar que eles vão melhorar, só jogando que eles vão desenvolver. É só jogar. Se você der uma sequência de três jogos entrando para um Julimar, talvez ele te dê uma resposta boa que você não espera e você acabe ganhando reforço. Aí quando você desenvolve esse cara, esse cara vai começar a aparecer para mais gente. Esse cara pode aparecer para um Olipique de Marseille. Sabe? Ou esse cara pode suprir ali uma necessidade sua. A gente não precisa imaginar que o cara vai chegar e vai ser vendido para a Europa. O cara pode ser apenas um bom reserva. Pode apenas solucionar um problema. Pode apenas solucionar uma lacuna do seu elenco. Você não precisa só revelar craques. Você pode revelar jogadores úteis. E tem muita utilidade no time de aspirantes do Atlético. Muita! Então é um assunto que me deixa um pouco chateado que eu acho que o Atlético poderia ter um comportamento diferente. Acho que o Atlético poderia agir de uma maneira mais coesa com o que o clube prega de ser um clube revelador e tudo mais. Mas no final das contas também acho que o clube sabe o que faz. Então ao mesmo tempo que eu contesto eu confio nas pessoas que estão ali porque eu acho que são profissionais de muita qualidade. Eu queria trazer essa discussão pra vocês pra saber o que vocês acham. Deixem aqui nos comentários. Deixa like. Me ajuda o canal a crescer demais. Então é isso, rapaziada. Tamo junto a nós, viu?